É o MC Gostinho, diferente é tu É o gelado a mais de mil, tá ligado? Gelado no beat Novinha safada, ela gosta de sentar Não pode me ver passando, toda hora quer me dar Eu arrastei ela pro quarto, a coisa ficou louca Botei meu piro pra fora, ela quis colocar na boca Na hora de começar a brinchar, a gente seca da sua esbania Tava gravado na minha boca, enorme e grossa Tô gaza na sua cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você perde o puxão de cabelo E tu cozelá, e quando tu goza me pede, repete Me caduca, me machuca Me caduca, me machuca Me amaceta, me amaceta Me amaceta, me amaceta Vai, titi, gelado E me amaceta Certa por cima, pra machetar Certa por cima, pra machetar Certa por cima, pra machetar Tava gravado na sua cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você perde o puxão de cabelo Tapa na bunda porque você perde o puxão de cabelo E tem que upelão de cabelo Só pedi o projeto, precisa copiar o beat Xê, 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 xê Ela do no beat Novinha safada, ela gosta de sentar Não pode me ver passando Toda hora quer me dar Eu arrastei ela pro quarto, a coisa ficou louca Botei meu piro pra fora, ela quis colocar na... Nada de começar a bruxar, a gente seca da sua esbania Tava gregada na minha boca, enorme e grossa Tava gaza na sua cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você pede o puxão de cabelo E eu tô quase lá, e quando tu gaza me pede, repete Me catuca, me machuca, me catuca, me machuca Me amaceta, me amaceta, me amaceta, me amaceta Vai te desigualdo Tava gaza na sua cara só pra te irritar Tava na bunda porque você pede o puxão de cabelo E tu quase lá, e quando tu gaza me amaceta, me amaceta, me amaceta, me amaceta Tava gaza na sua cara só pra te irritar